Hoje é um dia muito especial, hoje está acontecendo o Natal Vaquinha na Porta. Natal Vaquinha na Porta é uma ação de várias mãos, onde a gente veio hoje entregar o primeiro presente para a galera que recebeu o CEP virtual aqui na Favela dos Sonhos. Então hoje as famílias estão recebendo, de surpresa, pela primeira vez um presente no Natal, além do seu endereço. E esse dia só foi possível através de uma parceria entre Vaquinha na Porta e Hello, que levou essa campanha para milhares de pessoas em São Paulo, que contribuíram para esse dia acontecer. Então isso é resultado de todo mundo que acreditou para levar mais do que o endereço, levar dignidade, pertencimento e nesse Natal levar alegria para esses lares. Para poder trazer na porta exatamente o seu presente. Aí ó, festinha de Natal. Muito obrigado para todos vocês. Natal Vaquinha na Porta! Natal! Ye! Oidoê! Natal Vaquinha na Porta Natal Vaquinha na Porta